TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Seja bem-vindo a mais um Nordeste News. Vamos aos destaques de hoje. Estudantes da rede estadual representam a Bahia nos Estados Unidos. Polícia Civil de Segipte alerta para golpe dos precatórios. Piauí tem mais de seis municípios inseridos no mapa do turismo brasileiro. Pesquisadores lançam atalas de Pernambuco indígena com informações do período colonial até os dias atuais. Mais informações e detalhes sobre este e outros assuntos você confere daqui a pouquinho após o intervalo. O Nordeste News está no ar. O Emo Norte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Emo Norte e muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue. Doe vida. Acesse o site e veja como doar. Estamos de volta no Jornal Detran RN, mas não para dar uma notícia. Nesse verão nós queremos que você, a sua família e os seus amigos criem memórias. O que ninguém quer, na verdade, é virar notícia por conta de um acidente. E é por isso que a previsão para essa estação é de muito sol, muito calor e de respeito às leis de trânsito. Com responsabilidade no verão, você não vira notícia. Governo do Estado, Detran RN. Estamos de volta. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte afirmou que entregará até o final da próxima semana um aldo sobre a composição da água azul turquesa, que surgiu durante uma obra de esgotamento sanitário em Parnamirim, na Grande Natal. Com base na análise, será decidido o que será feito com o lago que se formou. Em nota, a CAERN enfatiza que a obra é de responsabilidade da Prefeitura de Parnamirim, realizada pela empresa Agaspar, contando com o apoio técnico da CAERN. Após ser notificada do acidente, a CAERN disse que realizou coletas para análise com o resultado previsto para o fim da próxima semana, quando será possível informar detalhes sobre a água. Enquanto o laudo não fica pronto, a companhia orienta os moradores que não se aproximem da água. O lago de água cristalina de coloração azul turquesa foi descoberto por operários que trabalhavam na construção de uma estação elevatória de esgotos em Parnamirim. A obra foi interrompida imediatamente. A gestão municipal informa que houve um aumento do nível do lençol freático e que pediu a CAERN um laudo de emergência sobre o acidente, sobre o incidente, aliás. O fenômeno atraiu curiosos para o local. Inclusive, alguns moradores da região chegaram a tomar banho no lago assim que a água começou a subir e a obra da estação de esgotos foi paralisada. E a gente continua com as notícias de hoje. Na Bahia, estudantes da rede estadual representaram a Bahia nos Estados Unidos. Judson Araújo tem os detalhes. Pois é, Alana, quatro estudantes da rede estadual carimbaram o passaporte para participar da Model United Nations, que é a maior e mais prestigiada simulação da Organização das Nações Unidas, a ONU, do mundo, promovida pela Universidade de Harvard. O evento contará com mais de 4 mil participantes de 50 países diferentes, escolhidos através de um rigoroso processo seletivo chamado Application. Durante o Congresso, jovens líderes mais promissores de todo o mundo vão discutir problemas globais em mais de 30 comitês. A coordenadora de políticas públicas para a juventude em processos educacionais da SEC, Larissa Lima, que acompanha o grupo na viagem, disse que esta será uma experiência inesquecível e motivadora para os estudantes. Ela reforçou ainda que os delegados aprovarão dezenas de resoluções de questões que vão desde a segurança cibernética até sistemas globais de saúde. É com você, Alana. A gente sai da Bahia e vai para Pernambuco. O Estado conta com a quarta maior população indígena do país. São mais de uma dezena de povos indígenas no Estado. Muitas são as pessoas que não conhecem esta história e a realidade de Pernambuco. Para reverter este quadro, os antropólogos e pesquisadores realizaram, idealizaram o projeto Atalas de Pernambuco Indígena. O portal você vai encontrar através do www.atalasindígena.org.org. É isso mesmo. E lá reúne informações sobre o tema em formato de mapas e textos. O portal conta com ferramentas de acessibilidade e com audiodescrição das imagens. No Atalas é possível encontrar documentos históricos sobre conflitos e localização de aldeamentos no período da ocupação holandesa, passando por um estudo sobre a prática do ritual Jurema e chegando aos dias de hoje com a localização dos indígenas a partir do censo e também das atuais reivindicações de direitos territoriais em Pernambuco e no Nordeste. No próximo bloco, Sergipe, no próximo bloco, Polícia Civil de Sergipe alerta para golpes dos precatórios. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho após o intervalo. Eu espero você. Até lá. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador, doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Então pessoal, estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, a cidade onde o sol nasce primeiro. E nada melhor do que estar aqui no busco do Itamandaré, hoje o Largo de Tambaú, na hora que o sol está nascendo, às 5 horas de amanhã. Valorize o talento, a tradição e a cultura do nosso estado, visitando o espaço do artesanato potiguar na Fiat. Com o salão dos mestres artesãos e expositores das mais diversas tipologias, o governo do RN promove o artesanato do nosso estado e a geração de renda para o artesão potiguar. De 20 a 29 de janeiro, das 16 às 22 horas, no Centro de Convenções de Natal. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta. Começamos este bloco falando de um golpe que tem feito muitas vítimas em Sergipe, que é o dos precatórios. Nesta prática, os criminosos conseguem informações verdadeiras de pessoas que possuem valores a receber, principalmente por parte de órgãos públicos. Por isso, o Departamento de Crimes contra o Patrimônio alerta para o modo como os criminosos agem e traz orientações para que as pessoas não caiam no golpe dos precatórios. De acordo com o delegado André Barronto, o golpe dos precatórios vem sendo aplicado por criminosos que conseguem dados verdadeiros das vítimas. E com essas informações, a partir dessas informações, os criminosos criam mensagens que são enviadas pelo WhatsApp ou por mensagem de texto, que é o SMS. Ou ainda por ligação telefônica. O diretor do órgão ainda recomenda que as pessoas nunca entrem em contato com os números fornecidos por meios dessas mensagens ou ligações telefônicas. Só entre em contato por meio de números oficiais que a pessoa já tenha na sua agenda ou que ela consiga nos órgãos, diretamente pelos órgãos. A Polícia Civil também orienta que os casos sejam registrados por meio de boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou ainda pela plataforma da delegacia virtual. Informações e denúncias também podem ser repassadas à polícia por meio do DISC Denúncia, por meio do número 181. O sigilo do denunciante é garantido. Piauí subiu de 32 para 38 o número de municípios incluídos no mapa do turismo, ferramenta que reúne municípios com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens. Das mais de 5 mil cidades no Brasil, 2.940 estão inseridas no mapa, segundo os dados do Ministério do Turismo. Os novos municípios inseridos são Corrente, Currais, Coronel José Dias, Floriano, Barra e Santa Cruz dos Milagres. Desde o ano 2022, gestores municipais de turismo podem atualizar informações ou cadastrar municípios a qualquer tempo, não mais a cada dois anos, como era processado, como era o processo anterior de elaboração do mapa. Com a medida, a plataforma de atualização permanece aberta durante todo o ano. A seguir, Filme Sideral, Filme Potiguar Sideral, entra em pré-lista de indicados para a disputa do Oscar. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho após o intervalo. Até já. Estamos de volta no Jornal Detran RN, mas não para dar uma notícia. Nesse verão, nós queremos que você, a sua família e os seus amigos criem memórias. O que ninguém quer, na verdade, é virar notícia por conta de um acidente. E é por isso que a previsão para essa estação é de muito sol, muito calor e de respeito às leis de trânsito. Com responsabilidade, no verão, você não vira notícia. Governo do Estado, Detran RN. A Prefeitura de Parnamirim concluiu a urbanização de Cotovelo. Com calçadão, pavimentação de acessos, escadaria, drenagem de águas pluviais, paisagismo e nova iluminação de LED. Além do letreiro turístico da cidade. Com investimento de um milhão de reais, a Prefeitura preparou Cotovelo para mais um verão para moradores, veranistas e turistas. Prefeitura de Parnamirim. Nordeste News está de volta. Começamos este bloco falando do Estado do Maranhão. A Embratur irá contribuir com o Maranhão na promoção internacional dos destinos e atrativos do Estado. A parceria foi firmada durante encontro entre o presidente da agência e o governador do Estado. E tem como objetivo tornar o Estado nordestino mais competitivo internacionalmente. Com iniciativas voltadas a atrair mais turistas estrangeiros. As ações serão focadas em duas frentes. A primeira envolve uma rota integrada com o destino do Amazonas, Pará e Maranhão. E outra que liga o sul do Maranhão a Tocantins. Tendo um elo com os parques nacionais, Chapada das Mesas ainda no Estado e também o Jalapão Tocantins. Na reunião em Brasília, o presidente da Embratur também indicou que visitará o Estado em breve. E reforçou que as iniciativas, que iniciativas como essa de integrar rotas turísticas é muito importante. Acompanhado do secretário de Turismo do Maranhão, Paulo Matos, e o governador Carlos Brandão, celebraram a união entre o Estado e a empresa. Vale ressaltar que o Maranhão já ocupa lugar de destaque entre os destinos mais procurados por turistas internacionais no Brasil. Sobretudo pelas alternativas de natureza e aventura contempladas nos lençóis maranhenses. O local, inclusive, foi apontado por um jornal de fora como um destino turístico melhor e também com a experiência que proporciona melhor experiência e é que é melhor vivenciar em 2023. Agora a gente vai falar de mais um caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior na Europa. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o nosso comentarista esportivo, Pedro Neto. Olá, meus amigos. Pois é. Ontem nós tivemos rodada em vários campeonatos estaduais pelo Brasil inteiro. No Rio Grande do Norte nós tivemos o ABC jogando contra o Potiguar de Mossoró e fazendo cinco tentos a um no Potiguar de Mossoró. Tivemos jogos no campeonato paraibano, onde o Botafogo cedeu empate aos 45 do segundo tempo para a Queimadense. Péssimo resultado do Botafogo da Paraíba, que estreou o técnico Francisco Díaz ontem. Agora, a grande notícia do dia de ontem foi a história de Vinícius Júnior na Espanha. Um absurdo o que aconteceu. Ontem nós tivemos Atlético de Madrid e Real Madrid pela Copa do Rei. O jogo saiu 3 a 1 para o Real Madrid. Só que antes da partida, a torcida do Atlético de Madrid pendurou um boneco do Vinícius Júnior no viaduto lá em Madrid, enforcado. Parece brincadeira, né? O país de primeiro mundo, mas aconteceu. E aí dentro de campo, Atlético e Real Madrid empataram em 1 a 1. Na prorrogação, Rodrigo fez um gol espetacular e aí Vinícius Júnior marcou o terceiro gol. E aí o que é que Vinícius faz? Ele dança. E os espanhóis chamam a dança do macaco. Absurdo, cara. A FIFA precisa urgentemente tomar uma providência em relação a isso. Até porque essa situação está ocorrendo muito mais por culpa dos dirigentes. Inclusive um empresário de um dos jogadores, há uns 5 meses, 6 meses, foi nas redes sociais dizer para o Vinícius Júnior deixar de fazer. Uma cacada, porque ele vibrava nos gols, dançava nos gols. Pelo amor de Deus, precisamos acabar com isso. Futebol é uma língua universal. Não cabe mais esse tipo de situação. Pelo menos é assim que eu entendo. Segunda-feira eu volto a partir das 18 horas falando mais sobre o futebol nordestino, brasileiro e internacional. Um grande abraço a todos e até lá. Pedro, obrigada por mais essa participação. Até segunda-feira. Mais de 80 escolas de ensino médio da rede pública do Ceará passam a oferecer ensino em tempo integral, de acordo com como anunciou o governo governador do estado. Com ampliação, cerca de 71% das escolas estaduais passam a oferecer jornada de 7 a 9 horas diárias. A meta é de chegar ao fim do primeiro mandato, que vai ser em 2026, com 100% das escolas da rede estadual dessa forma. Durante o anúncio, o governador pontuou que o objetivo é garantir a universalização do modelo da rede da escola pública até 2028. As novas 80 escolas representam a ampliação da presença do ensino de tempo integral em 66 municípios cearenses. De acordo com o governador, o modelo de ensino em tempo integral foi implantado há mais de uma década nas gestões do então governador e atual senador Cid Gomes, do PDT. O modelo de educação citado pelo governador faz parte do programa Ceará Educa Mais, composto por 25 ações. Ao todo, existem 341 escolas de ensino médio em tempo integral e outras 131 escolas estaduais de educação profissionais no estado do Ceará. No próximo bloco, o filme Potiguar Sideral entra em pré-lista de indicados para a disputa do Oscar. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho após o intervalo. Estamos de volta no Jornal Detran RN, mas não para dar uma notícia. Nesse verão, nós queremos que você, a sua família e os seus amigos criem memórias. O que ninguém quer, na verdade, é virar notícia por conta de um acidente. E é por isso que a previsão para essa estação é de muito sol, muito calor e de respeito às leis de trânsito. Com responsabilidade, no verão, você não vira notícia. Governo do Estado, Detran RN. Então, pessoal, estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, a cidade onde o sol nasce primeiro. E nada melhor do que estar aqui, no bucho de Itamandaré, hoje o Largo de Itambaú, na hora que o sol está nascendo, às 5 horas de amanhã. Estamos de volta. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a lei orçamentária anual para o ano de 2023. O texto, relatado pelo deputado Júnior Araújo, foi aprovado por ampla maioria, com apenas dois votos contra dos deputados Valber Virgolino e Taciano Diniz. A lei estima a receita e fixa um aumento de 22,73% em relação à lei anual de 2022. O texto da LOA traz ainda a reserva para a cobertura de emendas parlamentares, no valor de quase 3 milhões de reais, para emendas impositivas para cada parlamentar. Com a destinação obrigatória de 50% desse valor para ações em serviços públicos e em saúde. Foram apresentadas ao todos 592 emendas à proposta original. Segundo a LOA, o comprometimento do orçamento com a educação e saúde será de 25,53% e de 12,26%, respectivamente. O governo de Alagoas investe alto em promoção do turismo no estado. Júdson Araújo. Reconhecendo a importância na geração de empregos, renda e oportunidades para os alagoanos, o governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, a CETUR, implantará um plano de marketing para a promoção da atividade turística no estado. Até maio de 2023, o executivo estadual vai investir mais de 3 milhões de reais junto aos principais players do mercado brasileiro e internacional por meio do convênio firmado com o Maceió Convention e Visitors Boreal. Azul Viagens, Decolar e Happy Travel são alguns dos operadores e agências de turismo que receberão investimentos por parte do governo estadual para campanhas de marketing e de mídia digital visando promover Alagoas dentro e fora do país. O objetivo é um só e converge para a promoção do destino Alagoas visando o mercado brasileiro, a América Latina e a Europa. Volto com você, Alana. O filme Potiguar Sideral entra em pré-lista de indicados para a disputa do Oscar. Quem tem essa história para contar é Samira Faustino. A trama de 15 minutos narra o histórico dia de lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro na base aérea da capital Potiguar. A margem deste acontecimento estão Marcela, Marcos e seus dois filhos, cuja vida comum pode ser seriamente afetada por isso. A atriz Priscila Villela nos contou como foi interpretar uma das principais personagens no filme, a Marcela. A Marcela, a Marcela é muitas. Acho que a Marcela, tem um pouquinho de Marcela dentro de toda e qualquer mulher. É a mulher que segue cansada, né? A gente, minha mãe dizia que tem a questão do elástico que vai esticando e volta, esticando e volta, mas até o elástico parte. Então, acho que Marcela era essa mulher ali que estava com uma peinha só do elástico dela. A curta-metragem Potiguar venceu a concorrência de 200 filmes para entrar na pré-lista. Sendo o único representante brasileiro e da América Latina na categoria, disputou vaga com outros 14 filmes para poder estar entre os 5 indicados finais no dia da cerimônia do Oscar. Sideral é um filme do diretor Carlos II e foi filmado em Natal, Ceará-Mirim e Parnamirim. A trama Potiguar já é a maior projeção no cinema mundial e vem ganhando cada vez mais sucesso e reconhecimento e arrebatando cerca de 30 prêmios nos 66 certames que já fez parte. Orgulhosa, Luísa Oeste, assistente de direção da curta-metragem, falou sobre esse momento histórico. Foi uma honra, foi uma experiência gratificante para mim, ser assistente de direção de Carlos e de Fiuza é um sonho. E poder fazer parte desse momento histórico para o audiovisual Potiguar e brasileiro, como entrando na shortlist do Oscar, sim, para a gente é uma grande vitória, porque a gente está já nesse meio há muitos anos e às vezes o reconhecimento vem quando as pessoas de fora também começam a reconhecer a gente. Luísa ainda completou sobre a importância do audiovisual aqui no Rio Grande do Norte. Para a gente ter uma noção de como é importante ter fomento para a cultura e para o audiovisual Potiguar, esse filme foi parte dele, foi via Lealdir Blanc, né? Então, assim, além dele, outros filmes aqui de Natal fizeram parte da Lealdir Blanc e também estão concorrendo prêmios. Então, assim, acho que é importante a gente frisar que fomento à cultura Potiguar é o que a gente precisa. E assim, o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia até o momento. Excelente final de semana a todos. Na segunda-feira, nós temos um encontro marcado no mesmo horário. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.